Oi, minhas lindas e meus lindos! Oi, meus lindos! Meu papai tá bom, claulete, tá bom, tá, minhas lindas, nós não foi em lugar nenhum. Nós ficou só aqui. Ai, Jesus. Nós só foi jogar o lixo fora. Só foi jogar o lixo fora? Sim, meu amigo. Muito. Meus amores, no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês, ó, o João Lucas não sabe, agora eu vou contar pra ele o que a mamãe vai fazer de papá. Vamos ver qual vai ser a reação dele. Hoje a gente vai gravar uma noite de pizza caseira. Pizza caseira! Ficou feliz? Fiquei. Gente, o João Lucas adora pizza. Ai, deixa eu levantar se meu pé já doeu. E, gente, olha só. Gente, só que agora vai ser um pouquinho diferente essa pizza caseira. Por quê? Gente, seguinte, eu vou dar uma dica pra vocês quando vocês tiverem com vontade de comer pizza. O que que acontece? Eu não vou fazer uma pizza... A última vez eu fiz uma pizza, tipo assim, que realmente coloca na pizza. Só que hoje eu vou fazer com tudo que eu tenho dentro de casa. então eu vou inventar aqui, vou pôr alguma coisa. Já já vou mostrar pra vocês o que que é que eu tô fazendo. Enfim. Eu sei na cidade de vocês, mas eu quero saber quanto que custa uma pizza. Aqui na minha cidade custa cerca de 40 reais uma pizza. Então não é toda vez que a gente pode estar comendo, né? E, apesar que a pizza a gente ama é maravilhosa daqui da minha cidade. Mas mesmo assim, é caro. Então, sempre quando a gente tá com vontade de comer pizza, eu faço essa receitinha aqui, que é pizza de litificador e é super fácil. Eu já fiz uma vez aqui no canal. E é isso, meus amores. Só que, aí eu não tinha essas tigelinhas aqui, ó, de colocar pizza. Então, acho hoje vai ser super legal. Não tem nada pra colocar na pizza, sabe? Tipo assim, vai ser tudo inventado na minha cabeça. Então, eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou colocar. ovo cozido e em pizza tem, né? Ovo cozido, mas, enfim. Aí eu tô fazendo uma carninha de... uma carninha moída. Aí nessa carninha aqui eu vou fazer um molho de extrato e vou colocar milho. Vamos ver o que que vai dar essa pizza, né? Agora eu vou... Ô, meu Deus. Agora eu vou fazer a massa e mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Oi, filha. Dá oi, meu amor. Dá oi, princesa. Olá, gente. Estou aqui vendo... Nossa, meu Deus. Ela tá vendo galinha, gente. Agora eu vou aumentar pra ela aqui. Um molho de extrato. Aí agora eu vou dar uma mexidinha e vou acrescentar essa água no molho pra ficar bem um pouco mais no caldinho, sabe? Eu vou deixar só dar um pouquinho de... Coloquei o milho verde, né? Como vocês podem ver. E vou deixar dar uma fervidinha. só pra não engrossadinha porque ele tá bem ralinho, ó. Essa receita é um pouquinho diferente da última pizza que eu fiz pra vocês. Que isso? Você tá escondinho. Ó, eu vou mostrar pra vocês e aí eu deixo os ingredientes aqui abaixo, tá? É... Uma xícara de leite. Aí, gente, vai um ovo. Aí, gente, uma colherzinha assim de sal. Ao mesmo tanto de açúcar, ó. eu fui olhar na câmera. Para, Wilker. Ó. Para, Wilker. E uma colher de sopa de margarina. Vai. Aqui, ó. Olha lá pra vocês verem. Eu coloquei já uma xícara de farinha de trigo. Agora, eu vou colocar mais meia. É um e meia de farinha de trigo. Você quer papar? Ah, tava fazendo. Gente, olha, eu já untei a... Como é que chama isso aqui? Forma de pizza. A massa eu ainda não bati. Agora, eu vou colocar o fermento. Uma colher de fermento, né? Aí, eu sempre meço aqui porque aqui tem uma colherzinha, ó. De sopa. Ó, gente. Vamos ver como ficou lá dentro. Você vai tampar. Qualquer coisa a gente faz mais, né? É, tá bom. Tá bom. Acho que até passou. Gente, enquanto a pizza está no forno, eu tenho um curso pra poder indicar pra vocês, pra vocês conhecerem, que se chama Bebê ABC do Sono. Gente, esse curso foi criado pra poder mostrar pra vocês um método de passo a passo de ensinar qualquer criança a dormir. Eu sei que essa chamada parece ser impossível, mas eu tenho certeza que se vocês conhecerem esse curso, os problemas de vocês vão acabar enquanto uma criança dormir sozinha e dormir a noite inteira, gente. Eu sempre tive problemas com isso e então esse curso tá me ajudando muito, gente. Sério. Então eu vou deixar linkadinho aqui abaixo pra vocês conhecerem esse curso e aí é só você clicar no primeiro link da descrição do vídeo que vai direto pra esse curso. Tá bom, meus amores? Agora eu vou ali preparar os ovinhos que já ficou pronto. Gente, ó, agora eu tô quebrando o outro. Nossa. Você vai fazer assim ou vai amassar ele? Vamos. Ó. Sai inteiro. Nossa, até que ontem você aprendeu isso? Gente! Conhece o Wilker de Arle Ribeiro? Vamos tirar aqui, ó, se eu consigo. Como é que ficou? Aqui já tem outro, ó. Ovinho. Isso aqui é a carne moída e a massa da pizza, tomatinho e vou pôr o queijo já que a gente não tem mussarela. Você vai pôr o queijo inteiro? É. Pra imitar a mussarela, sabe? Por quê? Você queria que falasse? Não. Eu tinha que ir ralar. Não, porque você acha o quê? Vai ficar ralando, hein? Fala o jogo que ele não come. É, mas aí eu faço um pedaço de incêndio, sabe? Tipo... Vamos lá, vamos ver como é que você vai rechear. Pera aí, gente. Vou ter que ligar a letra. Ó, gente. Na verdade, você pede só extrato, né? Mas eu quis colocar uma carninha porque acho que vai ficar gostoso, né? Eu acho. Você já comeu carne moída com pizza? Não. Nem eu, mas... A gente vai... Será que tem sal no ovo? Hã? Eu acho que não. Eu não posso muito sal no ovo, então... Como é que eu faço? Ah! Ah, eu vou jogando assim, né? Isso, né? Ou eu tampo com o queijo primeiro? Queijo. Fiz errado, gente. Acontece. E agora? E agora? Tá caindo bonito. Muito linda. Vamos lá, meu boleto. Vai ficar muito linda, gente. Ó, gente. Topei com coisa... Com... Queijo. Você exagerou muito. Quando você gosta de falar, caprichou. E ouvindo, você não gosta? Mais ou menos. Ah, mas... Se não quiser, você não... O tia só chegou vindo pra lá e falou... Com licença, ouvindo isso. Não, mas na pizza, você não gosta. Ai, viu? Tá ficando até bonitinha. Você acha que tá ficando feia? Não, tá ficando... Eu deixei... Você podia trabalhar com o vendedor de pizza. Então, eu mando recheio. E eu falo isso. Agora, gente, eu vou pôr... O principal. Eu amo arégano. Orégano. Não é maconha, não é orégano. Creno, Wilker. É, porque... Você nunca viu, não? Não. Ai. Ele canta ali, é do Wilker. É... A véi que... Gente, olha que linda que ficou minha pizza. Você não achou? Quem tem o áudio, depois põe pra nós ir. Que a véinha tava caçando orégano no quarto, eu acho que é do neto. E era maconha, ela ficou muito doidona. Ó, gente, olha o que partiu aqui, ó. Essa eu parti, porque eu acho que a outra vai dar mais trabalho. Tem que ter recheio, né? Ainda sobrou muito, olha. Bom que a gente almoça amanhã. Não, eu como ela agora. Olha aqui, né? Acabou de tirar do forno. E olha que delícia. Aí, gente, seguinte, eles pedem pra deixar um pouquinho mais no forno até o... No caso, a mussarela derreter. Mas como a gente não tinha, a gente colocou queijo mesmo. Então, agora a gente vai comer. Né, João? Tá animado? Não! Era do João. Não, não. Vai. Vai lá, dá pro João ver. E aí? Hã? Uma delícia. Nossa! Ficou mais ou menos? Não, ficou uma delícia. Tá bom, não? É uma pizza torrenta. Vai, João, olha. Cabe bem grandão. Gente, agora eu vou experimentar com a equipe. Vou experimentar só a massa pra me saber o sabor da maçã. Gente, essa tem mais gosto pizza, não tem? Você acha que é a outra? Ou você acha que é a outra? Uma delícia. Hum? Uma delícia. Eu fico imaginando ela com presunto, com mussarela. É, mas como a gente não tinha, essa é uma... Azeitão ou não? Nós vamos fazer então a próxima vez também. É. Mas ficou uma delícia, amor. Não, mas é porque, igual eu falei, essa é uma dica, tipo assim, se você tá com vontade de comer e não tem, né? Tipo assim, como comprar, aí você faz, mas, claro, se você tiver condição de comprar no momento, né? Nós estamos longe da cidade. É. O presunto, a mussarela, os trem, é mais gostoso. Mas ficou bom. Muito bom. Só acho que o queijo, esse queijo aqui não ficou muito bom. É porque ele não derreteu direito, não ficou... A massa. lembra mais uma bolacha. Não é? Não, a massa eu achei mais parecida do que aquela outra. Esse foi o vídeo, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo sugestões de noites de quê? Que vocês querem. Por exemplo, noite, do lanche, caseiro, essas coisinhas aqui. Como a gente mora na roça, é meio complicado a gente ficar saindo da cidade pra poder fazer as coisas. Então eu faço sempre aqui em casa. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar a receitinha aqui abaixo. Não esquece de visitar o curso Bebê ABC do Sono. Tá bom, meus amores? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau. Um abraço. Fui. 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 Fui.